CAPÍTULO 650, RESERVANDO PODER TRADUÇÃO O 337 U REVISÃO YONG, QBLOS, CHINA, QC YONG O PEQUENO GATO LADRÃO ABRIU SUA BOCA E ENGOLIU O LICOR ESPIRITUAL MÍSTICO, INCLUINDO O CÁLICE. XEN YELIN, JANG PAN E COMPANHIA FICARAM ATORDOADOS. Muitas pessoas poderosas não poderiam obter o licor espiritual místico que foi facilmente obtido por um gato. MEAU, MEAU. Depois de engolir o licor, um traço de embrague surgiu em seus olhos. Então, ele engoliu uma taça de vinho feito de mogne e um jarro de bronze. Depois de terminar tudo isso, um tanto bêbado, ele começou a balançar, com sua consciência tornando-se turva. A tolerância alcoólica desse gato é tão alta. A princesa sereia estava atemorizada. Mesmo XEN YELIN e companhia não eram capazes de permanecer tanto tempo em meio a tal ar alcoólico. Assim que o pequeno gato ladrão estava prestes a ir ao seu quarto alvo, transferência espacial um oculta camada ondulante de água de poder ocular, com o esboço de um redemoinho no centro, o engolfou. Em um momento crucial, Zaufeng decidiu ser cauteloso. MEAU, MEAU, MEAU. O pequeno e bêbado gato ladrão apareceu no ombro de Zaufeng, pulando, um tanto alegre. Todos estavam atordoados e olharam para o pequeno gato ladrão com olhares ardentes. Não somente o pequeno gato ladrão tinha grande tolerância alcoólica, como era bastante ágil e inteligente. Se eles estivessem corretos, o mesmo teria a habilidade de armazenar coisas em seu corpo. PEQUENO GATO LADRÃO O olho esquerdo de Zaufeng, como um lago congelante sem fim, liberou uma onda de frieza que se infiltrou no corpo e mente do pequeno gato ladrão. MEAU. A embraguez do pequeno gato ladrão enfraqueceu um pouco. O olho da alma de Jaló tem um efeito que pode ligeiramente contrariar o efeito da embraguez. Zaufeng secretamente a sentiu. Por Zaufeng e o pequeno gato ladrão estarem conectados pela alma, ele também foi afetado quando o pequeno gato enfrentou o que é alcoólico. Aquele detalhe foi temporariamente ignorado por Shen Lin e companhia. Embora Zaufeng tenha sofrido como o que é alcoólico, era apenas metade do que o pequeno gato ladrão sofreu e, era apenas limitado a sua alma. Também não houve nenhum sinal de embraguez em seu rosto. O olho espiritual de Deus de Zaufeng era extremamente resistente à energia mental, incluindo o que é alcoólico. Claro, Zaufeng não queria se arriscar pois, embora seu nível existencial estivesse próximo do nível de um rei, sua resistência contra o ar alcoólico definitivamente não era tão alta quanto o do olho espiritual de Deus. Além do que, mesmo no lago da fumaça roxa, a aura de intenção de morte ainda lhe trazia crise. Se Zaufeng não adivinhou errado, o jovem caloroso também estava no lago. Irmão Marcial Júnior Zau, você obteve o licor espiritual místico? Os olhares de Shen e Lin e companhia eram ardentes. Zaufeng também olhou para o pequeno gato ladrão. Miau, miau! O pequeno gato ladrão abriu a boca e cuspiu um cálice de cristal de coloração púrpura que estava 70% cheio de um licor dos sonhos, que emanava uma fraca fragrância que deixava a mente de todos intoxicada e dava um sentimento de sua consciência estar se desprendendo do corpo. Sim, este é o licor espiritual místico. Zaufeng disse confiante e, com um aceno de mão, ele guardou o licor em seu anel de ferro antigo. Em um flash, o pequeno gato ladrão também entrou no anel de ferro. Saia Zaufeng riu e agarrou o pequeno gato ladrão pelo rabo e o puxou para fora. Miau! O pequeno gato ladrão parecia relutante, então cuspiu uma taça de vinho feito de mogno e um jarro de bronze. Na taça de vinho havia uma terrível aura de poder abrasador que fez com que a umidade do ar no local secasse. Que terrível poder abrasador! Todos se sentiram como se seus corpos e almas estivessem queimando. Vinho chamas do dragão! A princesa Sereia exclamou, consternada. A aura de poder deste vinho chamas do dragão provavelmente estava acima da do licor espiritual místico. Claro, isso somente referente à energia bruta. E, no jarro de bronze, havia um sentimento vago que dava aos presentes uma sensação de entorpecimento. Vinho nuvem elétrica. A voz da princesa Sereia era um tanto trêmula. Chua! Chua! Com o aceno da mão, Zaufeng guardou o vinho chamas do dragão e o vinho nuvem elétrica. O vinho chamas do dragão era do atributo fogo, então não tinha muito uso para Zaufeng. No entanto, o vinho nuvem elétrica era relacionado ao relâmpago, que poderia beneficiar muito ele. No entanto, a aura dos dois vinhos eram muito fortes, então Zaufeng não usou testar eles no ambiente atual. A classificação do vinho chamas do dragão e vinho nuvem elétrica provavelmente não é menor que a do licor espiritual místico. A expressão de Shen Eilin e companhia bruxulhou, e um dos discípulos principais bêbado encarou Zaufeng com uma intenção má, mas no final, todos eles suprimiram o impulso de atacar Zaufeng. Eles sabiam o quão aterrorizante ele era. Além do mais, também tinha a princesa Sereia, assim como um gato com habilidades desconhecidas. Enquanto do lado de Shen Eilin, os discípulos principais estavam empregados e com seus poderes de batalha enfraquecidos. Somente Jiang Fan e Shen Eilin tinham uma mente relativamente clara. Deles, Jiang Fan tomou um pequeno gole do vinho fonte da juventude e então se sentou de pernas cruzadas no momento em que a origem verdadeira e a aura vital começaram a surgir nele como uma inundação. Como esperado do vinho fonte da juventude, Zaufeng olhou atentamente e descobriu que o nível existencial, bem como o cultivo de origem verdadeira de Jiang Fan, tinham se tornado os mais fortes. De acordo com essa tendência, se Jiang Fan continuasse tomar um grande gole do vinho fonte da juventude, era possível para ele avançar um pequeno nível no tempo de poucos dias. Mestre, com sua força, não seria difícil para você obter um pouco de vinho fonte da juventude. Os olhos da princesa sereia estavam preenchidos de admiração. Miau, miau. O pequeno gato ladrão tomou a iniciativa de se oferecer. Zaufeng assentiu e tirou uma corda especial, então a amarrou no pequeno gato ladrão antes de arremessá-lo para a fonte cristalina. Seu controle era melhor que o do Jiang Fan e, em sua primeira tentativa, ele lançou o pequeno gato ladrão diretamente para a parte privada da estátua da sereia. Na parte inferior da estátua, o pequeno gato ladrão abriu sua boca logo e sugou um bocado de vinho fonte da juventude, até ficar um tanto redondinho. Após três respirações de tempo completa, o vinho fonte da juventude que ele obteve era mais que dez vezes o total que Shen Lin e companhia tinham obtido. Volt Zaufeng então puxou o pequeno gato ladrão de volta. As expressões de Shen Lin e companhia eram um pouco embaraçadas. Eles tinham decidido anteriormente que as recompensas que eles obtivessem no palácio dependeria da própria habilidade de cada um, querendo tirar proveito da vantagem numérica que tinham. No entanto, a colheita obtida por Zaufeng era mais rica que as deles. HMM. Este Zaufeng não há nenhum sinal de embragues nele. Shen e Lin percebeu, e todos ficaram chocados. Dado que Zaufeng e o pequeno gato ladrão estavam conectados pela alma, o que o cólico também afetaria a alma do dono. Além do que, o pequeno gato ladrão já havia sido usado duas vezes, mas Zaufeng não tinha nenhum sinal óbvio de embragues. O que isso significava? Ele ainda não está usando toda a sua força. Shen e Lin concluiu e ficou chocado com tal pensamento. Zaufeng ainda tinha reservado alguma força. Por quê? Ele desconfia de nós? Shen e Lin suspirou em seu coração. Zaufeng era inesperadamente cauteloso demais. Claro, ele não sabia que Zaufeng não estava preocupado com eles. Tujizem e seu grupo também conseguiram entrar no Santuário das Sereias, e aquele Veng Luan também está se esgueirando próximo ao reino dos Homens Peixes. Os pensamentos de Zaufeng também estavam longe. Depois de tudo, ele ainda tinha muitos de seu exército aquático dispersos ao redor do reino dos Homens Peixes. Vlup! Vlup! Shua! Shua! Não muito tempo depois, sons de água corrente surgiu nos degraus que ligam a adega subterrânea. Ah! Encontramos o lugar. Tujizem e seu grupo de mais de dez pessoas chegaram na adega subterrânea. Como isso é possível? Descrença apareceu nos rostos dos discípulos da seita sagrada do verdadeiro místico. A única razão pela qual eles conseguiram entrar no Santuário das Sereias era porque eles haviam raptado a Princesa Sereia. Então, como Tujizem e seu grupo também conseguiram entrar? Há apenas uma possibilidade. Zaufeng riu friamente para si mesmo. Sem que as vistas grossas do Rei dos Homens Peixes, Tujizem e companhia não seriam capazes de entrar facilmente na adega. De repente, a atmosfera na adega se tornou tensa. O lado de Tujizem tinha vantagem numérica, e alguns discípulos do grupo da seita sagrada do verdadeiro místico estavam um pouco bêbados, com seus poderes de batalha reduzidos para 20 a 30%. Além disso, Tujizem também tinha vários lords soberanos, domadores de bestas, gênios no dao da alma, bem como gênios no dao da espada e dao da necromancia. A combinação desse grupo era extremamente poderosa.